Em particular, fora da música, eu gostaria até de declinar, digamos assim, o nome da empresa da qual eu sou aposentado. Mas eu sou formado em administração de empresas, pela nossa pontifícia, com a Universidade Católica, e formado já com determinada idade, em 1978, que eu me formei, depois trabalhei mais 4, 5 anos na empresa e me aposentei. Mas nesse meio tempo, eu já praticava música com o falecido Sebastião Fortes, que nós tínhamos um regional em Porto Alegre, quando eu entrei no Chorinho com ele. Porque eu tocava, até os 35 anos, eu realmente trabalhei em baile. Tocava em baile para a sobrevivência mesmo. Mas depois as coisas melhoraram. Conhecido, Paulo? O grupo do Sebastião Fortes era conhecido, sim. Bastante conhecido. Não, esse grupo do Sebastião, tu vivia no baile? Não, esse aqui não. Ah, esse é o outro? Esse é outro grupo, cujos remanescentes ainda existem e tal, mas o Sebastião já faleceu, o Gervásio. Era uma turma que nós trabalhava na noite em Porto Alegre.